Antes ele ligou lá para a concentração, passou um abraço para todos, eu transmiti aos jogadores, passou confiança, dizendo novamente que os atletas só estavam ali pela confiança que a comissão técnica tem neles. E o Vanderlei sempre é um incentivador desse trabalho. O trabalho foi muito bem feito durante a semana também, o Vanderlei que escalou o time, e deu a liberdade, lógico, se houvesse alguma coisa extra, que poderia haver mudança, mas a princípio foi o time que treinou a semana inteira e que acabou jogando. E essa coisa de crise não passou aqui pela gente, eu acho que não teve influência nenhuma. E a tendência agora é das coisas se acalmarem.